bom dia boa tarde boa noite só trazendo pra vocês aqui mais algumas peças que foram adquiridas aqui recentemente tá que eu consegui aqui pra coleção é algumas até repetida né essa daqui no caso é que é uma moeda olímpica que é da vela né essa moeda aqui eu já tenho uma dela essa que a segunda que eu tô conseguindo então é uma moedinha que ela tá num ótimo estado aqui né futuramente eu vou tá eu vou tá aí é vendo aí com quem quem pode tá precisando né a gente pode tá aí vendo essa 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 pecinha aqui né então é mais um aqui olímpica tá essa moeda que olímpica de um real aqui é uma essa daqui é inédita pra mim tá faltando tá que ela é a do golfe essa do golfe aqui também eu consegui agora né é tá um ótimo estado né você pode ver aí o foco ficou bom agora então é uma moeda que ela tava faltando vai ficar faltando pra mim só do mascote era do do vinicius né pra completar certo então aqui já é mais uma de aquisição inédita perfeito vou estar trazendo um vídeo futuramente aí individual e falando detalhes sobre cada peça dessas aqui tantas moedas não tem células que eu vou apresentar ok eu consegui também essa daqui é de 10 né 10 centímetros né lá dos países do bloco europeu eu vou também pesquisar para saber de que país essa moeda é onde circula no caso né até traz até que a imagem uma imagem feminina aqui no no anverso né e ela tá em excelente estado ela está lindíssima essa peça aqui 10 cêntimos de ouro então eu vou estar descobrindo também pesquisando acerca dessa peça pra trazer no futuro aí pra vocês detalhes sobre ela tá a história dela tudo mais e finalmente né galera finalmente finalmente apareceu aqui pra mim aqui a um real dois mil e vinte e três tá é essa moeda aqui no caso tava difícil tá difícil aparecer eu das muitas que eu garimpei até o momento eu não só cheguei ou eu encontrei essa daqui né foi foi encontrada na verdade e ela circulou pouco e eu já nem na verdade nem mal circulou na verdade né pega a pessoa que pegou já protegeu e já é quando eu recebi eu já só fiz trocar aqui o a proteção zinho aqui para poder evitar o toque ela está praticamente eu já fiz uma inspeção nela que não tem micro arranhões né tá praticamente flor de cunho essa pecinha aqui tá é um real dois mil e vinte e três e falta só de cinquenta centavos um mil e vinte e três para completar a família né dessas moedas então é a moeda que ela está lindíssima essa moeda aqui um real dois mil e vinte e três falta de cinco centavos ninguém sabe obviamente quantas qual foi a produção delas até o momento né vai demorar aí passar aí talvez nos próximos catálogos aí né é que pode ser surpresa né pode ser moeda de baixa produção né ninguém sabe ainda mais com essa chegada agora do dinheiro virtual pessoal tudo faz através de pix é comércio eletrônico e tudo mais né acaba que pode ser que essa produção a produção dessa peça seja menor né bem bem pouca né então ninguém sabe mas aguardar aí a gente tem que ver né lindíssima ótima posição para a coleção aqui e agora mostra você aí cédula tá cédula adquirida aqui também é cédula e flor de estampa viu essa daqui é de cinquenta cinquenta pesos argentinos né é uma linda linda cédula mesmo é realmente uma linda cédula então vou tá trazendo no futuro aí detalhes sobre ela tá tanto que eu nem tirei aqui da proteção ainda tá aqui na proteção vem aqui eu vou estar no futuro falando detalhes sobre ela mostrando aí eu também o avesso né que é na parte do reverso e obviamente manuzinho do luva né porque flor de estampa tá e a outra em questão é é esta cédula também aqui belíssima que é uma cédula egípcia tá cédula de circulação aí no Egito tá então é uma cédula também que ela é muito bonita também flor de estampa eu também obviamente não é tirei aqui vou estar mostrando no futuro tá os detalhes dela falando sobre ela né e garimpando né né de praxe então galera é só isso mesmo por enquanto só para mostrar esse lotezinho aqui